Música Meu primeiro contato com o esporte foram nas aulas de educação física que eu tive na minha escola ainda no ensino fundamental. Eu tive uma professora que me incentivou bastante a iniciação no atletismo. E na minha cidade existe um projeto de atletismo que se dá em parceria com a prefeitura e o Instituto de Educação em Voti. Quando eu comecei a fazer atletismo, eu comecei a fazer no heptátulo porque eu era bastante técnica, já era bastante técnica. E o salto com o VAR é um esporte que tem poucas pessoas que fazem e exige muita técnica. É um esporte que precisa de muita concentração do atleta e tal. Então, como era uma característica minha ter concentração, eu consegui... o meu treinador achou que fosse melhor eu tentar no salto com o VAR. A disciplina de salto com o VAR é uma das disciplinas mais difíceis do atletismo porque ela utiliza implemento. A maioria das disciplinas do atletismo é o corpo do atleta. No salto com o VAR, o atleta usa a VAR, que é um implemento que tem que ser carregado para executar o salto. Esse salto é dividido em algumas fases. A fase de corrida, em que o atleta conduz a VAR até o momento do encaixe. O encaixe, em que o atleta encaixa a VAR e faz a impulsão vertical. A sobreposição do sarrafo, que mede a altura, que está em determinada altura. E a queda no colchão. O meu primeiro grande campeonato, que eu fui com o salto com o VAR, foi o brasileiro Interclubes, que foi no ano de 2010. Nesse campeonato eu não tive uma classificação muito boa. Na verdade, eu não tive uma classificação. Porque foi o meu primeiro grande campeonato, né, no salto com o VAR. E eu estava muito nervosa. E tinha bastante vento na pista. E o salto com o VAR, como em muitas provas do atletismo, o vento influencia muito. Porque para levar a VAR, a carregar até o encaixe para saltar, é bastante complicado. É muito difícil, porque essa VAR tem que ser incorporada ao corpo do atleta. É como se fosse uma extensão do seu corpo, para que ele realize a impulsão e ultrapasse o sarrafo. São alturas difíceis e quedas complicadas. Então o atleta tem que estar preparado não só tecnicamente, como fisicamente, para a execução toda do salto. Eu pratico esporte, primeiro, porque eu gosto muito. Eu não tenho o objetivo de ir para uma Olimpíada, por exemplo. Isso não é um objetivo que eu tenho na minha vida. Tem outras coisas que eu me importo bastante. Mas eu continuei treinando, porque eu realmente me sinto realizada fazendo salto com o VAR. A Jéssica, ela tem todas essas características que eu falei, força, velocidade, resistência. Mas ela tem uma característica muito importante, que é a persistência. Então, eu fiquei sabendo, porque o pessoal do atletismo, que a gente mantém bastante contato, falou, vai ter Jubs, então mesmo. Então eu treinei para esse campeonato, e eu consegui fazer a marca que eu precisava fazer para poder participar do Jubs, do Campeonato Brasileiro. Nós escrevemos a Jéssica para participar dos Jogos Universitários Gaúchos, os Júgues. Ela participou, foi campeã dos Júgues, fez o índice para participar dos Júgues, os Jogos Universitários Brasileiros. Saltei dois metros e dez, e eu tive que, depois do meu próximo salto, eu distendi a virilha, e daí eu não pude mais continuar. E isso me deixou muito triste, porque eu queria continuar, eu estava com vontade de saltar. Ela é uma menina muito dedicada, ela se dedicou muito para essa competição, ela teve uma lesão que atrapalhou um pouquinho o desempenho dela, mas não impediu que ela chegasse até os Jogos Universitários Brasileiros e conquistasse a medalha de bronze. No salto com várias tinha outras duas atletas, é, eram eu e mais duas, porque, e aí a gente competiu, foi uma competição muito boa, assim, porque, apesar da pista de atletismo, ela era bastante precária, assim, o chão era de areia, com piche por cima, então isso já foi uma dificuldade, mas foi uma competição muito boa, porque a gente pôde conhecer pessoas novas, diferentes, a gente tem contato com outras pessoas que pensam de uma maneira diferente sobre a prova. O esporte é uma janela que se abre na vida das pessoas enquanto oportunidades de novos conhecimentos, né? O atleta, além do convívio social, da melhora de condição física enquanto saúde, ele viaja, ele tem oportunidades de aprender outros idiomas, ele tem oportunidade de estudar em outros lugares. Hoje eu curso educação física por causa dessa, da influência que o esporte teve na minha vida, que foi uma influência muito positiva, que me ensinou a ser humilde, de que a gente tem que levantar a cabeça, apesar de todos os desafios e problemas que a gente enfrenta, o esporte ensina isso pra gente, que a gente tem que ter coragem, ter garra pra enfrentar todos os desafios que a gente tem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti